Fala galera, galera, bom dia, muito bom dia, são 12 horas e 59 minutos, quase boa tarde, né? Hoje são dia 21 de julho de 2021 E vou mostrar aqui o resultado até o momento, aqui é minha conta, né? Minha conta, ok, aqui é minha conta Aqui minha conta tá com um rebaixamento um pouco alto Cadê? Um rebaixamento mais... tá com mais de 465%, né? De margens para negociação, tá top, né? Hoje eu tô com um rebaixamento de 112 dólares Top, tá bom Aqui é o margem de negociação Já vou atingir alguns takes, graças a Deus Tava até conversando aí com o nosso... com o meu amigo Fernando, Fernando Trader Aquele abraço, Fernando, grande amigo aí, Fernando de Brasília Então já estamos perto de atingir alguns takes, né? Graças a Deus Já vamos finalizar algumas operações E dinheiro no bolso Hoje, por enquanto, ganhei 31 cents Até o momento, 31 cents Agora eu vou mostrar aqui... aqui onde? Abaixou aqui, tá vendo? 109 dólares De rebaixamento Top É isso aí, vem que vem Eu tô me baseando por esse ativo, né? O SD Card Tá em gráfico de D1 Né? E vai bater esse take aqui E vai fechar todas as operações deles Né? Todas as operações deles Tá perto O Fernando aí falando comigo Tá perto Então vamos que vamos A vitória é certa Vou mostrar aqui a minha banca, né? Total, né? 663 dólares Ok? E meu capital atual Tirando aqui o que está em negociação 500 E... deixa eu fazer um cálculo aqui Porque aqui tem um bônus da corretora, né? FBS A gente trabalha aqui com a FBS Tá em 556 dólares Isso mesmo É... Os takes já estão Já vão atingir os takes aqui Agora vamos aqui para o nosso Para a conta do meu cliente Meu primeiro cliente O David Cohen O David Cohen Ele tem uma banca Hoje ele tá com mais de 2 mil dólares de banca Conta real Mais de 2 mil dólares de banca Fica mais de 2 mil 2 mil 269 dólares Atual a conta do David Conta do David Tá com rebaixamento Muito top De... 23 dólares, né? 23 dólares e 33 centos Tá nessa faixa O David hoje já ganhou 3 dólares e 33 centos A conta do David Tá muito bom Rebaixamento Nível de margem Mais de 6 mil 250 por cento Então tá tranquilo Vou fazer alguns ajustes depois, né? Na conta do David Pra aumentar Dar uma acelerada aí nos ganhos Já que ele tem margem O capital dele É... Tá muito top A meta dele aí É... Não vou falar a meta dele Porque a meta dele é show de bola Mas... Aqui é a conta do David Cohen Né? Conta real FBS A meta dele vai ser atingida sim Com certeza Em nome de Deus Vai ser atingida Aí... Mais de 2 mil... 2 mil 269 dólares Que o David Cohen Tem aí na conta dele Tá ok? Tá muito top David aqui de abraço Meu irmão Tô mostrando aqui a sua conta Aqui no meu vídeo Que você me autorizou, né? Vou mostrar aí a sua conta Nos meus vídeos E vamos que vamos Aqui eu vou botar aqui Agora pra minha conta Né? Aqui é ok Graças a Deus Ó Já diminuiu Cada... Cada segundo que passa Diminui aqui o rebaixamento Pra atingir aqui Os takes, né? E é isso aí galera Vamos que vamos Vou botar esse vídeo aqui Agora no meu canal E disponibilizar aí no grupo Dúvidas Tô à disposição Tá ok? Um grande abraço Beijo pra todos aí no coração E a vitória é certa E a vitória é certa